João é dono dessa loja de roupas na 44. No ano passado, teve que investir pesado nas vendas online por causa da pandemia. Agora já começa a ver o retorno dos clientes. Hoje eu tenho uma demanda muito grande presencial aqui dentro da loja, porém o online a gente não está conseguindo atender. Por esse motivo, hoje, a gente já está contratando novos funcionários justamente para o online. O movimento na região da 44 aumenta e muito nos últimos meses do ano. A operação Boas Compras, que começou nesta sexta-feira e vai até o dia 31 de dezembro, vai garantir a segurança dos clientes e também de quem trabalha por aqui. Buscando aqui coibir todo tipo e qualquer infração de trânsito na região da 44, que a gente sabe que traz muitos turistas, muitas pessoas de fora, uma vez que abriga aqui o segundo maior polo de moda do Brasil. Auditores fiscais da CEPLAN, agentes de trânsito e da Guarda Civil já estão espalhados pela região. Pela manhã, antes das lojas abrirem, os ambulantes tomam conta de ruas e avenidas. É difícil passar até mesmo de carro. Essa é uma situação que preocupa as equipes que vão intensificar seus trabalhos nesses últimos 90 dias do ano. Existe um ambulante regular que tem licença do município, que tem autorização para estar ali trabalhando e vendendo seus produtos. E existe um ambulante regular que não tem licença, não tem autorização. Então nós estaremos aí com a fiscalização efetiva, com a fiscalização endurecida, em busca de cessar todo esse tipo de infração ao código de postura do município. No Natal do ano passado, a região da 44 sofreu com os efeitos da pandemia. Foi uma época onde os casos de coronavírus aumentavam a cada dia e isso deixou a situação difícil para os lojistas. Nesse ano, com o número de casos reduzido e com os mesmos cuidados, a expectativa é de melhora nas vendas. Neste ano, a gente espera um Natal 25% melhor do que foi em 2020. Cade trabalha com moda feminina há 30 anos. Ela percebeu uma queda nas vendas em 2020, mas diz que nesse ano a situação já melhorou. No mês passado foi muito bom as vendas, a expectativa é bem maior esse ano. Espero que a gente arrebenta de vender esse ano. E a gente está aí para atender o atacado e o varejo também.